E tal tal rapaziada, VTZ na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal No vídeo de hoje vamos estar jogando um desafio que tá rolando lá no game com o novo Brawler, Doug Bora lá que irá ser a minha primeira partida com ele e eu vou estar aprendendo a jogar com ele aí junto com vocês Vamos lá rapaziada, primeiramente não esqueçam de usar o meu código na lojinha, beleza? VTZ aí na loja do Brawl E boraquinhos, bora que eu já tô aqui com o meu Doug No vídeo anterior eu maximizei ele e agora a gente vai estar jogando aqui nesse modo que é o... Como é o nome desse milkshake aqui, véi? É o energético, né? Isso aqui já é bem antigo no Brawl, vocês devem saber como funciona E vamos ver se esse Doug tá bom aí no Brawl ou não Mas é isso, vai ser um vídeo bem rápido aí jogando esse desafio, carregando aleatórios Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E bora pro vídeo doidão Vamos lá rapaziada, primeira partida caímos aqui contra o Clash da Vizinho Que está de Edga Temos também um pouco E o outro Brawler é um Baiacu, véi Vamos lá já começar aqui como? Já utilizando aqui, já usei minha super E já vou renascer, mano Já joguei muito bem aqui nesse começo, hein Já vou ativar aqui o... O meu get de novo, dar uma aqui no da Vizinho E utilizar meu super Me matem rápido Beleza, 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 beleza Vou voltar aqui Vou matar mais esse pouco aqui, né Ai, mano, vou ter que usar esse... Me irrita, pô, beleza Mais uma vivida aqui E beleza, mano Tô jogando bem aqui Mas é porque no começo é bem fácil você estar ligado, né Beleza, vou voltar aqui mais uma vez Morrer Ai, agora eu lascou Agora eu lascou Agora eu lascou Não tem como pegar outra ult, véi Mas beleza A gente já dominou 60% do meio aí E bora continuar indo pra cima igual louco Ultando, beleza Tô perto da próxima super aqui já Ou vai nascer um energético, véi Esse era meu medo Esse era meu medo Vamos ativar aqui, né Nascer de novo Beleza Calma lá que isso aqui vai dar dano, hein, véi Ai, mano 4.700 de dano, véi E é complicado, né Mas suave A gente tá ganhando a partida aqui 86% Vamos continuar Calma aí, entra no meio aí Calma aí, bora dominar no terceiro Tem que dominar, né Tem que dominar o meio aí mesmo aqui Beleza, vou tentar ativar meu super Ativei Vou agora pra cima desse pouco aqui Edga O Edga pulou ali E a gente conseguiu a primeira vitória, véi 100 a 70 Meu time não era tão bom aí Mas a gente conseguiu a vitória E vamos para a próxima Foi até que rápido aqui a partida E olha, mano Nesse vídeo a gente vai ter sorteio star, né Porque eu ainda não joguei E já começou com Um épico, véi Que da hora Bora lá abrir aqui Pra ver o que que vai vir E veio apenas Pontos de poder aí Para os Brawlers O primeiro do Primeira premiação aqui também Do desafio É pontos de poder E vamos para a segunda partida Vamos lá, rapaziada Segunda partida E olha a nossa composição, véi A composição dos roxos, véi Todo mundo Todo mundo Rosinha aqui Mas bora lá, véi Vamos dominar aqui um pouco o meio, né Toma Tive o acessório aqui Consegui dar um hit aí no Fang E, mano Meu Deus, véi Olha o acessório dessa Tara, véi A Tara tá de visão, mano O que que essa Tara tá fazendo de visão nesse mapa, véi Beleza O gene de super aí puxou Vou matar esse esto aqui Tô de super Vou pegar esse milkshake aqui do Bob, né Óbvio que eu vou pegar O turno pixel melhor, rapaz Eu sou o melhor dos pixels E agora Vou voltar aqui, né Já vou Já vou voltar com Amassando esse Fang Que é pra ele parar de ser folgado Beleza Amassei o Fang aqui A Jessie colou em mim Não consegui utilizar a super de novo Mas o meu time tá dominando aí no meio E isso é tranquilo Tô de super Vou voltar aqui no meio Entrando por reto Quando eu tiver perto de morrer Eu utilizo minha super aí Beleza Utilizei minha super Vou pra cima da Jessie agora Vou utilizar aqui o meu Get Beleza Matei ela Tô perto da próxima super já de novo Milkshake aí agora vai pra parte do Stu Isso aí não é nada interessante Ah, mas até que ele jogou bizarro aí Já foi, hein, velho Não tem como essa Jessie aqui Me mata não Já driblei aqui Já vim aqui pra direita Vou usar o outro aqui Caso eu morra E acabamos aqui Com a segunda partida Vamos ver qual a recompensa Dessa segunda partidinha aqui Que foi tranquila também Acho que é bling Essa daqui Deve ser bling Beleza 50 bling Vamos agora Fontes fartas, velho Nocaute Não deve ser tão bom esse Brawler Mas vamos tentar carregar assim mesmo Composição de Tara Grey E Bonnie Vou tentar jogar bem agressivo aqui, né Porque eu tenho bastante vida E eu sou um Brawlerzinho De curta distância Então vamos tentar movimentar aqui Pegar o pixel aqui da direita E vamos dar um acessório aqui, ó E tá Vou voltar a vida aqui Vou tentar matar aqui agora Essa Tara Beleza Consegui matar a Tara Tô perto da próxima ult E o meu time tá aqui na pressão agora Vou deixar meu time pegar ult aí Nessa Bonnie Beleza Pode pegar ult aí, rapaziada E o milkshake Tem ali um milkshake na direita, velho Vou tentar pegar esse milkshake aqui também Vamos lá Vou tentar pegar esse milkshakezão agora Milkshake do Bob pra mim, rapaz Beleza Pega o milkshake aqui A Bonnie vai pular em mim Vai morrer Vou usar ult Eu vou pra cima desse Grey aqui Pegando outro milkshake E agora Vou tentar matar aqui Essa Tara na minha volta Beleza Vamos lá Ela tá de ult, velho Beleza Ela puxou o meu time ali Quase matou Mas acabou morrendo Mais uma partida finalizada Vamos aí Para a próxima do knockout Pegamos aqui mais um crack 50 pontos de poder De recompensa Vamos aqui pra mais uma Nesse mapinha rapidamente Vamos lá, rapaziada Segunda partida aqui nesse mapa Pegamos uma Eve Um Rico E um Edgar O Edgar é suave aí Contra mim, né Consego pegar ele Agora o Rico e a Eve Aí já é mais complicado pra mim Vamos lá O Edgar tá aqui nessa moita Os carinha parece ser ruim, rapaziada Beleza Fizer o Guedes aqui Consegui matar o Edgar Vamos lá, time Avançar aí, né Ai meu Deus É esse meu time, mano Beleza, beleza Agora vai ficar um El Primo Contra uma Eve Vamos ver esse X1, velho Vamos apreciar Esse X1 De El Primo E Eve Mano Mano Isso aqui não vai dar pro El Primo ganhar Não vai dar mesmo Vou adiantar aqui um pouco Apenas aqui Ninguém merece, né Vamos ver aí O confronto final Família Por incrível que pareça O El Primo conseguiu ganhar Da Eve, velho Que beleza, primão Que beleza Mas a Eve jogou muito bizarro, rapaziada Vocês viram aí no finalzinho Ela conseguiu pular E meu primo pulou atrás dela, velho Mano Não sei como isso aconteceu Vamos lá Agora eu tô perto da ult aqui Dá pra mim matar aqui E utilizar a minha ult Pra nascer de novo Beleza Vamos lá Riquinho Riquinho foi de base aqui também E agora só temos essa Eve Que vai pular pra baixo É isso mesmo E provavelmente a Mandy vai matar ela GG, rapaziada Segundo mapinha aqui Finalizado E vamos para o terceiro aí Vamos ver qual o próximo mapa Mais um sorteio está E veio raro, velho Que bicheira, rapaziada Deixa aí nos comentários Se vocês já conseguiram Um sorteio está Lendário Resgatar aqui o prêmio Da quarta vitória 50 vales E a gente já tá indo Pra fama lunar 3 Mais quatro vitórias, velho Desafio de oito Vitoriazinhas aí Vamos para o mapa Do extermínio Paraíso do caçador Vamos lá, rapaziada Primeira partida aqui No modo do extermínio Pegamos aí um Buster Um Sprout E um Mr. P Beleza A carinha do nosso time aqui Já morreu Mas vamos pra cima aqui Já matamos o Joanito de Buster Temos o Heliozinho aqui de coach Vamos aí pra cima Mais uma vez O Mr. P Utilizou aqui Vamos ver essa torreta dele Torreta destruída Vamos aqui O Joanito eu tô perto da ult Se eu pegar a ult aqui Você tá vaciado Beleza Conseguiu tá aqui Fui pra cima do Joanito Vou voltar aqui Vou usar meu Guedes nos dois Voltar de novo Beleza Tô vivo mais uma vez O Heliozinho tá entrando A maçã agora Que eu trouxe Eu trouxe a análise pesada Vou pegar aqui o Rochim agora Vou matar aqui O Seraphim O Seraphim tá morto O Biel Utou em dois aqui Que beleza, Bielzão Que beleza, Bielzão Tô perto de mais uma ult Rapaziada Vou tentar ultar no time aqui Vou matar esse Sprout Primeiramente, né O Sproutzinho já foi de base Vamos pra cima do Seraphim agora Desviar um pouco aqui Usar ult E bora pra cima dos caras agora Bora pra cima dos caras Beleza Mais uma ult utilizada Vou amassar o carinha aqui na base Ah, eles não vão me matar a tempo, véi Não me mataram a tempo, véi Ah, não me mataram a tempo Ai, mano Traz a kill aí Traz a kill aí Beleza, mano O Biel bem trouxe a última kill E, mano Extermínio Modinho aqui Eu vou jogar mais uma Em off E volto aí com vocês No último mapinha de foot Aí a gente joga duas partidas Beleza? Vou jogar uma aqui em off Vamos lá, rapaziada Continuando aqui o desafio, né Temos no último mapa agora Caímos aqui contra uma Piper Sprout E outro Dog E acho que essa partida Vai ser tranquila Porque, poxa É uma Sprout e uma Piper, né Rapaziada O James da salada Já andou reto aí E já fez o primeiro gol E agora eu vou andar reto aqui também Junto com o James da salada aí Beleza, já vou usar o ult aqui Maraquinhos, bora Meu Deus O James da salada amassou, rapaziada Vai, vai Faz o gol aí, Max Mano, olha isso, velho Partida em 23 segundos Nós amassamos muito pesado Andando reto aí Igual uns loucos Mas, beleza A primeira partida aqui do foot Acabada E, mano Mais uma A gente vai liberar aí Mais um sorteio Stars E já vai estar finalizando também Esse desafio aqui Vamos lá pra última Vamos lá, rapaziada Segunda partida aqui do último mapa Caímos contra uma Piper Low E Lola Beleza Caramba, meu time já começou Tomando fuma aqui no mid Vamos lá A Piperzinha vai me atirar aqui Essa Piperzinha sabe de algo, velho A distribuidora de tiros Vamos levar a bola aqui pra direita Já que os caras tocaram pra mim, né Calma aí O Low Que Low fogado, velho Beleza Daí notou aqui na Lola Conseguiu acertar a ult O Menor trouxe um Um hitzinho aí forte Vamos aqui A gente tá na pressão Então na pressão aqui A Piper vai dobrar Vai ter folgada, velho Beleza O Crow Deixou o Dynamite Pegar aí O Milkshake Eu vou entrar sandwichando aqui Vou matar essa Piper agora Beleza Piper morta Vou pegar a bola aqui Tranquilamente Como se nada tivesse acontecido Desviar aqui Dar uma movimentada Colocar a bola na pressão Vou voltar de ult Ele não vai voltar não Vou pra cima agora Ultando aqui Beleza Vou voltar aqui agora Ah é, mas não deu bom, velho Não deu bom Não deu nada bom A Piper tá abrindo o mapa Tá começando a dar ruim pra gente Esse Menor não é tão bom de Dyna E não quer deixar os Milkshake pra mim Olha isso Ele tá pegando todos os Milkshake, velho Não acertam a bomba Aí é complicado, hein Aí é complicado, rapaziada Essa Piper tá jogando bizarra Com esses pulos Vem cá, Piper Beleza Matei a Piper aqui Dá um ult aqui nesse low Matei, matei Uma kill o Dyna, uma kill Beleza O Dyna trouxe uma kill O Dyna vai trazer duas kills A Piper vai usar o Gett aqui Beleza A Piper pode gastar o Gett E a gente faz o primeiro gol, velho Agora eu vou tentar fazer gol aí com essa ult Beleza? Se liga Se liga no que eu vou fazer, rapaziada Vamos lá Eu vou... Não, na verdade eu vou ter que Tá aqui antes de morrer, né Vou passar a bola ali pro Crow Traz o gol pra nós, Crow Beleza Vai tentar com outra ult Eu vou pegar aqui E vou fazer o golzinho bem tranquilamente Beleza, rapaziada Desafio finalizado Foi até que fácil, né Por ter vidas infinitas Eu perdi aí algumas Vocês não viram no vídeo, né Porque eu não vou colocar derrota, é claro Mas, beleza Oitava vitória seguida E tem partida que é impossível você carregar, beleza E agora vamos para o último sorteio Está do vídeo Raro Mano, por favor Evolui pelo menos para o super raro Super raro, super raro Mano, raro, véi Ai, que tristeza Mas pelo menos a gente ganhou um épico hoje aí, né Não pode reclamar muito E o último aqui É um pin do... Isso é o que? Um girassol? Ou isso é apenas uma estrela mesmo? Mas é isso, rapaziada Desafiozinho aqui Bem padrão com vocês aí Com o Doug, beleza? Mas é isso, rapaziada Videozinho aí com o Doug No desafio Espero que vocês tenham gostado Amanhã eu trago aí o vídeo Pegando ele em 1K no combate E também 1250 no 3 vs 3 Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E... Falou! E... 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 Boa noite.